então eu tenho essa lojinha aqui de doce junto com uma pequena long house instalei essa tv aqui pra dar um tchan a mais na loja e eu vou mostrar a vocês passo a passo como instalar essa tv na parede ou seja como instalar o suporte de parede não sei que o supor esse aqui é o suporte na caixinha bem pequeno é interessante que vem tudo detalhado aqui no manual porém está aqui ó o técnico aqui ó o técnico aqui está achando o meio aqui da parede deixa eu jogar para trás para você ver a dimensão vocês verem a dimensão da parede e olha também está achando o meio da parede aqui vamos lá deixa eu ajudar ele aqui então você mediu quando tem a parede vamos lá agora ele está deduzindo que o meio aqui da parede ai 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 ele é fuga só cristo cara com você tem conta a parede toda tem 2,30 e o meio então a parede toda tem 2,30 a gente está achando o meio agora 2,30 o meio será vai dar 1 e 1,15 1,15 dansa 1,15 é 1,15 2,30 1,30 1,15 é isso aí é o pontinho certinho é 1,15 isso exato então a gente está instalando uma tv de 32 polegadas acho que não desceu um pouco mais que você acha deixa eu ver deixa eu ver desce mais desce mais desce mais 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 um pouco Mais Mais um pouco Desce mais um pouco Mais Mais, mais Quer marcar aí mais ou menos a altura? Dá só um pontinho Aonde? Aqui? Isso Aí eu já sei que é Aí, tá bom? 2 centímetros assim, mas tá bom Tá com a longueira aqui, né, Josvaldo? Ele vai achar o nível aqui da Segurar pra você aqui Nível de mangueira Tá, pode soltar Vou botar aqui retinho, dá mesmo? Nesse ponto que foi marcado Nesse ponto que foi marcado, né? A altura que vai ficar a televisão A altura, né? A altura da Marcação no nível Quer que segure aqui? Pra cá também, agora Pra cá Vou segurar pra você aqui Vou pegar um ponto ali Que vai ficar Mais ou menos aqui Aqui Tem cálculo Pensa que o negócio é fácil O negócio tem cálculo Pode soltar a mangueira Dá um pontinho na água pra mim Pega a caneta Caneta Aqui Pega a caneta Aqui Pega a caneta Tá baixo Um pouquinho mais acima Aqui, ó Tá um pouquinho mais acima Verdade Isso Beleza Agora se eu botar aqui Rápido Deve ser a caneta Bateu Bateu Bateu? Ah lá, vem ver Então você consegue ver? Certinho Certinho Beleza Aqui é uma lojinha de doce E eu resolvi Fechar até a loja São quatro horas da tarde Tem um rapaz ali Que tá acessando E a televisão Vai ficar naquele ponto ali Tá vendo? Agora Ele tá aqui Colocando nível Colocou no nível, né? Agora essa Vai marcar aqui Só marcando aqui, ó Vamos partir agora Pra uma etapa Que eu precisava Eu precisava da televisão Da TV, né? Eu precisava da televisão aqui Ou ir lá onde ela tá Certo Você quer colocar ela Em cima ali, ó Naquela mesa ali A gente bota um Né? Que aí você trabalha Com ela aqui do lado O que você acha? Né? Dá uma pausa Dá uma pausa Então a gente apoiou O tamanho dos ferros Estão certinhos, né? A televisão Coloquei o combertor Aqui numa mesa Ele tá Verificando aqui Onde vai Vou encaixar aqui Os parafusos Lembrando que Essa parte daqui É assim, Josvaldo É o contrário, Josvaldo, né? Essa parte aqui É pra baixo Ao contrário Aqui, ó Tá vendo? Sim, eu tô achando Aqui apenas o Só tô achando o parafuso, né? Aqui vem esses parafusos Aqui, tá vendo? Mas já vem Toda a televisão Já vem com esses parafusos Ela é a Smart TV Vou fazer uma semimentalha Ela tem Entrada para a internet Isso aqui é HDMI E tem porta USB na lateral E tem porta USB na lateral aqui Lateral aqui também As portas USB HDMI também Ele tá fazendo uma simulação aqui Na semimontagem Uma simulação aqui Tá achando o meio Daí, né? O meio da... 22,5 O meio do suporte Isso, é 22,5 22,5 Tem um pontinho que mostra o meio, né? Pontinho que mostra o meio Tá certo Então agora aqui Vamos pegar Aqui a gente tá Nós já achamos Calculamos e achamos Todo o meio da parede aqui Todo o meio, de tudo, né? Então nós vamos pegar aqui Mas é aí mesmo? É aí mesmo Mas você viu a altura daqui também dela? Já, já Já viu a altura dela? Já Então vamos pegar e colocar ele Nesse meio aí Que a gente achou Aqui que nós achamos E aqui tem um nível, ó Tá vendo? Isso Agora nós vamos Tem um nívelzinho aqui Tá vendo? Mostrei pra vocês Agora nós vamos marcar aqui Os buracos dos furos Que vai Vai prender o suporte Vai prender esse suporte aqui, ó Porém esse suporte aqui Eles são Eles Tá vendo aqui? Simpleses aqui, ó Aqui Tem quatro Também Vai prender esse suporte Aqui Tá vendo aqui Agora Eu queria que você Só pra me reconferir Me desse O nível O nível de mão Pra me descer esse nível aqui Esse nível tá batendo, né? Tá batendo, né? E esse nível Tá batendo com outro nível Uma coisa bem nivelada Pra ficar uma coisa bem nivelada, né? O que é legal desse suporte Que ele vem com Já vem com as buchas Já vem com Tá vendo o parafuso aqui Se estavado É nem se estavado É, nem se estavado É, se estavado Junto com o Filix Interessante Pode tirar as buchas Vai ser quatro buchas ali Cabe um fio Tendo que aí A gente leu, né? O manual No caso... A gente não... O Josivaldo que está colocando, leu o manual, está tudo aqui, né? Esse vídeo com certeza vai ajudar. Se estava... Qual o número dessa chave aí? Chave 10. Não, qual o número que encaixa aqui nesse... Talvez seja... Aqui é a 10. É a 10? Aqui, agora depois nós vamos conferir o nível dele, porque... Está encaixando. É, nós vamos conferir o nível dele. Na hora de apertar, na hora do aperto, né? É, porque todo nível depende dele. Se ele ficar fora do nível, todo o aparelho fica fora do nível também. Não é verdade? O nível depende dele. Então, é... O ideal não é confiar muito nesse nível que vem, não, tá? Agora eu estou vendo aqui, ó. A gente colocou outro nível aqui, ó. E vai apertar. E, ó. Quando a gente vê que o nível está bom, a gente vira aqui, tá vendo? A gente vira e joga para cá, ó. Não está bonito, ó. Tem esse cortezinho aí, né? Preto. Depois vem esse. Não parafuso, né? E depois vem esse. Tem muita coisa. Isso aqui é tipo uma arruela, mas é uma arruela de duas opções, tá? Uma arruela de duas opções que tem, né? É de duas opções. De duas opções. Ah, interessante. Arruela fina e agora. Duas opções. Então, isso aqui, você vai colocar... Essa parte aqui não é para baixo, não, Josivaldo? Isso aqui, ó. Acho que eu vi que era assim, né? No lado de baixo. É. Cadê? Vamos conferir aqui direitinho. Esse é o lado de cima da TV, né? Esse é o lado de cima? É o lado de cima. É o lado de cima. O lado de cima tem que ficar aqui, ó. O lado de cima tem que ficar aqui. Então... Mas essa arruela vai entrar onde? Explicar. É assim? É assim. Será, Josivaldo? Desse jeito aqui, ó. Então... Esse... Aqui, ó. Ela fica com esse negócio assim? Grande? Se dá nesse aqui, então... Vamos botar nesse aqui, ó. Porque ela é afastada. Ela vai aqui, ó. Será? Desse jeito aqui, assim. Então, mas... Nós temos que... Não, nós temos que colocar... Aonde vai facear aqui, ó. Facear aqui, ó. Facear aqui embaixo, ó. Então, vamos ver que buraco é que vai dar? Embaixo, você sabe que não tem limite, né? Mas aqui nós temos que procurar... É... Deixa eu tirar essa fita daqui. Ah, bota a fita pra dentro. Faceou aqui. Faceou embaixo, né? Então, vamos usar esse buraco aqui, ó. Essa fita aqui é pra tirar... Pra puxar isso aqui e tirar o suporte. Entendeu? Um, dois, três, quatro... Essa fita não é pra pegar não, não. Só pra puxar. O quinto buraco, tá? Quinto buraco? Quinto buraco. Quinto buraco. Põe isso tudo aqui mesmo, Josivaldo? Isso. Mas é um paráfuso maior, então. Se é assim, é um paráfuso maior. Não, é esse mesmo. Pô, como? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver, vai dar? Deixa eu ver. Dá ET? Dá, aqui, ó. Hum, interessante. Deixa eu pegar a chave filha aqui. Ah, tá. A chave filha. A chave filha. Pega aí. Pega aí. Olha a segurança que deu aí. Olha, deu uma segurança mesmo, é verdade. É isso aí. É a mesma coisa que você fez lá de baixo. Lá de baixo. Não é isso? Olha só quanto parafuso sobra. Aqui são... Quanto sobrou, aliás. Isso aqui é pra cada estilo de TV, né? São oito parafusos opcionais. Mas você vai ter opção somente de um. Um, mas quer dizer que são quatro em que o aparelho pede. Então aqui eu tive opção desse, sobraram todos esses outros. Todos esses outros aqui, tá vendo? Quanto parafuso sobrou? Nesse caso aqui sobraram, é, contando do menor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sobrou sete, né? Sete. Pegando do menor até o maior. Sobrou sete parafuso. Sobraram sete. Vou deixar guardado. Às vezes a pessoa pode pensar que esse lacre pode ser... Não, é um lacre, né? Vem essa que é um lacre, né? Essa... Às vezes a pessoa pode pensar que esse lacre, né? É alguma coisa por motivo de segurança para a televisão, mas não é. É apenas para mover... Puxa, essa pecinha aqui. Essa peça... Para descer. Que é o engate de engatar a televisão no suporte. No suporte, é. Aí, isso aqui vem a margem, né? Aí é bom aguardar aqui. Então, repetindo, né? Apenas é para mover esse engate que vai engatar lá no suporte. É que é esse lacre aqui, curva de abóbora. Abóbora que veio, né? Agora... Agora... Vai colocar isso aí... Para que não venha atrapalhar... Para que não venha... Fazer... Atrapalhar na hora, né? Nenhum tipo de... Jogar aqui para dentro, né? Agora puxa, puxa para mostrar como é que é. Não, só puxa aqui, ó. Vai descer e o suporte... Para encaixar o suporte aqui, ó, né? O suporte já vem aqui, tá vendo? Aqui, tá vendo? O suporte está aqui já na parede, ó. Tá vendo? A gente já vai encaixar já na parede. Já vai encaixar. Tá vendo aqui, ó? Tem um engate aqui, ó. Tá vendo? Eu vou puxar aqui, ó. Segura aqui, Jusvaldo, por favor. Mostra aqui, ó. Como é que é o engate aqui, tá vendo? Eu vou puxar aqui, ó. Ó. Segura, segura aí. Ó, vou puxar e vou jogar para trás, ó. Ó. E tirei. Para isso que serve esse... Né? Aí vou... Ó, jogo primeiro lá. A gente já vai encaixar a TV e vai mostrar como é que é. Puxa para baixo. Solta. Solta aqui, ó. E ela prendeu. O suporte prendeu na parede. A gente tá engatado, ó. É assim, ó. A gente tá engatado. A gente tá engatado, né? Ó. Bem preso. Então, contou aqui cinco também, né? Sim. E aqui eu já vou engatar. Eu já vou engatar aqui a... Onde vai na fonte, né? Eu vou engatar agora. Se tiver que engatar alguma coisa depois, eu vou ter que tirar o suporte para encaixar. Porque aqui eu não vou usar o... Esse material aqui ainda. Então, por enquanto... Colocando aqui o suporte. Tá vendo aqui, ó. Fica maiorzinho. Eu pensei que era direto, mas tem esse... Esse plástico aqui. Tá vendo? Montando os dois. Eu vou ajudar ele aqui também. Vamos lá. Vou colocar agora. Vou colocar ela agora. Vamos lá. Isso. Mais pra lá. Mais pra lá. Vamos aqui. Mais um pouquinho pra lá. Agora tem que encaixar no meio aí, né, Jusval? Tem que achar o meio dela pra achar o meio depois, né? Calma um pouquinho. Olha lá. Tá vendo o caixa assim, tá vendo? Não encaixa na latera. Segura, hein? Segura que eu não tô segurando muito aqui, não. Caixa lá? Não, sobe mais, sobe mais. Sobe mais. Eu tô vendo aqui, sobe mais. Isso. Agora a gente vai puxar. Isso. Perfeito. Pô, mas ficou bem, 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 bem aqui, ficou bem na ponta e lá também ficou bem na ponta? Não, deixa eu dar uma olhada. Não, não, não. Mas acontece que aqui eu te... Segura, segura ela que eu não tô segurando ela, não. Você tá vendo essa dobrinha aqui? Tô vendo. Essa dobrinha aqui pra não deixar ocorrer o perigo de escapar. Ah, tem uma dobrinha que não vem pra cá. Ah, entendi. Ah, tá. Entendi. E aí? Agora já tá. Vai puxar aqui, né? Agora só pra encarço de baixo. Vai puxar aqui, vai puxar aqui, aqui embaixo, tá vendo? De cá já entrou. Vai, sol, 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 sol. Isso, já cachou também. Só que ela não faz tec não. Vem cachou também. Cachou também, cachou. Cachou. Aí, televei, ó, que delícia, ó. Mostra, ficou bonito pra caramba, rapaz. Cachou também. Aí. Agora, o que eu quero agora é ver isso aqui, ó. Vem lá. No meio dessa parede, o que eu estou querendo dizer o meio? É colocar ela, o mesmo tanto que ficar daqui pra lá, a mesma coisa que ficar pra cá. E a gente... Conseguiu, né? Conseguimos, nós conseguimos, quer dizer? A gente conseguiu, a gente conseguiu. Pronto. É o português claro. A gente conseguiu. Deu conta aí? E aqui, estamos reconferindo. Esse lado deu 79. Reconfere aqui. 79. 79 até aqui, né? 79 aí, ó. Até aqui. Tá bom, não, tá bom. 79. Vamos reconferir o outro lado? Vamos lá. Reconfere aqui. 79 também. Perfeito, né? E ficou no nível também, né? A gente conferiu aqui agora, deu o nível também aqui, ó. Aqui a gente colocou aqui, ó. Dá pra encaixar, isso aqui fica solto, né? Ficou aqui no nível também. Uhum. Perfeito. Não sei se dá pra ver aí o nível. E a altura que nós calculamos também. Também é. O nível, né? O nível de... Com nível de mão. Nível não, o nível de... De... De mangueira. Mangueira. É. A altura que eu marcou aqui ficou show de bola. Agora eu vou testar ela, ver se tá tudo certo. Vou ligar. A altura que eu vou testar ela. 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 Obrigado.